Olá, quero aqui agradecer em primeiro lugar ao nosso Senhor Bom Deus e a todos os nossos clientes que compareceram para nos prestigiar esse grande evento que a gente realizou aqui hoje na Estilos Calçados. Agradeço a todos, foi um sucesso, muito obrigada. Boa tarde, a palavra de hoje na verdade é gratidão, primeiramente a Deus por nos permitir fazer um investimento desse e estar aqui comemorando hoje isso, fazendo essa inauguração belíssima, foi um sucesso. A gente agradece aqui a toda a população de Santa Filomena, todos os nossos clientes e amigos, o pessoal compareceram aqui em massa, foi sucesso total. Então, gratidão, um cumprimento a Deus e a todos os nossos clientes maravilhosos. Boa tarde, hoje eu quero agradecer a todos os clientes que compareceram para prestigiar este momento com a gente. Muito obrigada a todos. Boa tarde, hoje eu quero agradecer a todos os nossos clientes. Boa tarde, hoje eu quero agradecer a todos os nossos clientes e todos os nossos clientes.